Olá, sou o Gil Carvalho e estou trazendo para vocês hoje o review do microfone dinâmico da Behringer, o Ultra Voice XM8500. Segue a vinheta então! Muito bem, vamos fazer um review desse microfone aqui, o microfone dinâmico da Behringer, o Ultra Voice XM8500, que está custando aí no mercado em torno, variando de R$150 até R$250, dependendo do lugar onde você compra. Se você tem interesse em adquirir este modelo, dá uma olhada na descrição aí que tem alguma referência para você, tá ok? E se você é novo aqui no nosso canal, deixe o seu like, se inscreva no canal e deixe o seu comentário também aí no vídeo e acompanhe até o final porque eu vou fazer um teste de áudio desse microfone. Muito bem, esse aqui é o primeiro microfone dinâmico que eu estou testando aqui no canal, tá ok? E por ele ser um microfone dinâmico, você vai precisar de um cabo XLR que eu estou mostrando aqui e também de uma interface de áudio como esta aqui, a Euphoria UM2 da Behringer, para que você possa conectar aqui na frente o cabo XLR. Por ele ser um microfone dinâmico, ele não necessita daquela alimentação do tipo Phantom Power, que oferece 48 volts de energia para alimentar o microfone, como o BM800, por exemplo, que é um microfone condensador e que também tem um review aqui nos cards do canal, você pode clicar e ver o BM800 necessitando então dessa Phantom Power. Então chega de enrolar, vamos ver o que tem aqui dentro dessa caixa e na sequência a gente vai fazer também aí o teste de áudio desse microfone. Bom, então a gente tem aqui a caixa, eu vou abrindo aqui, tirando aqui, aqui é apenas essa capa que envolve para dar aquele ar bonito no microfone, tá ok? E aqui você destrava aqui e levanta a caixa. A caixa tem um acabamento muito bom aqui, tem essas espumas aqui de proteção, você encontra os manuais e você encontra o microfone e também o cachimbo para que você possa colocá-lo e adaptá-lo lá no seu tripé, no seu pedestal de microfone. Dá para perceber que a gente encontra pouca coisa aqui dentro da caixa, que é uma característica da Bellinger, né? Os produtos da Bellinger, os microfones, normalmente vêm assim no basicão, vem só o microfone e às vezes um acessório. Não vem cabo XLR e nenhuma outra coisa que venha complementar o microfone, tá ok? Bom, esse microfone tem a qualidade costumeira aí da Bellinger, ou seja, ele é todo de metal, bem construído, ele pesa aproximadamente uns 240 gramas. Ele tem a conexão XLR nessa parte de baixo e aqui em cima você tem a cápsula. É um microfone dinâmico padrão cardioide. Aqui em cima ele é bem sólido, todo de metal, enfim, esse microfone tem uma boa resistência aí, passa um bom padrão de qualidade. E temos as inscrições aqui, Bellinger, Ultra Voice, XM8500. Esse microfone tem uma resposta de frequência de 50 Hz a 15 kHz, tem uma impedância de 150 ohms e a sensibilidade é de 70 decibéis. Ele é um microfone recomendado para você que quer fazer vocal, ou seja, cantar, falar, fazer discurso, essas coisas assim. E também pode ser utilizado e empregado para captar som de instrumentos. Ele tem um sistema que destaca os médios, que vai dar assim uma projeção melhor para a sua voz. E por ser um microfone dinâmico, ele tem boa rejeição, ou seja, ele rejeita os sons que estão no entorno e capta mais o som que está aqui vindo da sua voz, mais direcionado para ele. Agora então vamos fazer o teste de áudio desse microfone. Eu vou ligá-lo na interface Euphoria UM2 da Bellinger por um cabo XLR aqui e vamos fazer um pequeno teste, ok? Muito bem então, esse aqui é o teste do microfone Bellinger XM8500, ok? Ele está ligado na minha interface aqui, a Euphoria UM2. Percebam que não está ligado o Phantom Power porque ele não precisa de Phantom Power. E como eu falei, ele é um microfone dinâmico, ou seja, ele capta mais o que está vindo na frente dele. Eu estou mais ou menos aqui a um palmo fechado dele. Se eu falar aqui do lado, vou falar do lado aqui, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Percebam que ele corta um pouco essa captação. Se eu falar aqui do outro lado, é a mesma coisa. Então esse microfone é bom quando você quer captar somente a voz daquela pessoa que está de frente para ele, descartando os ruídos ao redor. É por isso que esse microfone é utilizado por cantores, é utilizado em palestras, por oradores e as pessoas que precisam que a voz dela seja destacada. Uma coisa interessante desse microfone é que ele também tem um baixo ruído. Eu vou ficar em silêncio por alguns segundos para vocês perceberem o Noise Floor, ou seja, o ruído de background. Deu para perceber que ele é bem baixo, está ok? Então está aí o review aqui do microfone dinâmico Ultra Voice da Belling, o XM8500, está ok? Se você tem alguma dúvida, deixa aí nos comentários, não esquece de deixar o seu like e de se inscrever no canal. Vou ficando por aqui, um forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Muito obrigado!